Bom dia, gente. Quentão. Hoje eu vou gravar um vlog do nosso dia pra vocês. Hoje eu e o André temos algumas coisas pra fazer e eu vou compartilhar com vocês. A gente tem que ir no Poupa Tempo pra tirar nossos documentos novos, porque a gente mudou nosso nome depois que casamos. E o que mais a gente tem que fazer? O André disse que ia arrumar torneira aqui da cozinha. Eu preciso lavar uns plantas, enfim. Vou mostrar um pouco do nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, página da divulgação do canal. Se você for inscrito, ativar o sininho de notificação e me seguir no Instagram. E é isso, vamos nessa. O André vai fazer café pra gente agora. Pra gente tomar. Vou colocar ali o suplano de molho antes de começar a lavar. E é isso. Gente, aqui estão os panos de prato. Aqui estão os panos de chão, que eles foram usados recentes, então eles não precisam de candida. E aqui tem os panos de chão com sabão e candida, tá? Aí eu vou tomar café e aí eu venho pra lavar. Eu vou tomar café agora e trocar de roupa, né? E fazer as outras coisas rapidinho. Enquanto eles ficam ali um pouquinho de molho. E aí depois eu volto pra gente lavar. Tem que dar uma organizada aqui na cama, como a gente acabou de acordar. Aí a gente tá dormindo só com esse negócio aqui, esse forro, porque ele é quente, ele é muito bom. Ontem a gente trouxe a TV aqui pro quarto, que a gente tava querendo. Eu, na verdade. Ontem eu tava querendo assistir aqui na cama, não queria ficar na sala, porque o nosso sofá é pequeno, não dá pra deitar. E eu gosto de assistir deitar. Aí a gente trouxe a TV aqui pro quarto. Aí tem que arrumar essa baguncinha aqui, né? Vinteadeira. Que ontem a gente foi lá pra casa das nossas mães. A gente alçou na minha mãe e depois foi pra minha sogra. Aí tem que arrumar isso aqui. E aí a gente tinha comprado na shopping, se eu não me engano, 50 cabides. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, a gente tinha comprado esses 50 cabides aqui. E tem mais uns aqui espalhados. Esse aqui é trouxe da minha mãe. Pra gente colocar nossas roupas. Aí tá aqui, gente. Olha que zona. Mostra na realidade que a gente não é brigada. Aí as roupas estavam aqui. Aí a gente colocou aqui dentro. Aí a gente vai arrumar isso também. Eu não sei se vai dar tempo de arrumar agora cedo. Antes de ir pro... Antes de ir lá no coisa. Mas se não der, a gente arrumou pra não voltar. E é isso. E aí tem o quarto da bagunça que tá lá bagunçado. Mas isso não vai ser arrumado agora. Eu vou arrumar acho que amanhã ou semana que vem. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês é que hoje, eu acho que depois que eu terminar de falar essas coisas aqui que eu falei, eu vou... Eu tenho que editar vídeo pra postar hoje ainda, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir arrumar o quarto da bagunça. Mas é sobre isso. Bora arrumar a cama. Então, eu vou trocar de roupa e a gente volta pra arrumar a cama. Tchau. Prontinho, gente. Prontinho, quarto arrumadinho. Aí tem aqui, ó. Deixa essa cor. Que é minhas maquiagens. Que veio da minha casa do lado da minha mãe. Porque eu achei... Eu já tinha guardado tudo. Eu já tinha guardado tudo dentro da penteadeira, né? Falei, meu, tá muito esquisito. Tá faltando maquiagem, não é possível. Deve estar na outra mala. Quando eu olhei, tá tudo dentro desse saco. E eu preciso guardar. Não sei se vai ser hoje, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Mas tá aqui já pra guardar. Eu vou deixar ali no banco, né? Pra parecer um pouco mais organizado. Eu vou deixar ali no banco, ó. Que fica bem camuflado. E parece que tá mais organizadinho. Aí o resto aqui tá tudo organizado. Aqui a cama também tá organizada. A Alexia eu vou levar pra lá, pra cozinha. Aqui ficou assim. A bolsinha eu vou deixar aqui no canto. Meu cartão, tem que pegar minha carteira na mochila do André. E aí meu tripé e minha garrafa de água que eu vou colocar lá que eu tava usando pra apoiar vocês. Gente, já tomamos café. Eu esqueci de mostrar pra vocês que a gente tava conversando. Aí eu liguei pra minha mãe. Aí a gente ficou conversando com a minha mãe. E aí agora que eu vou lavar meus panos. O André vai... Você vai lavar a louça, amor? O que você vai fazer aí? Ah, o André vai arrumar a torneira aqui que ele ia arrumar. Enquanto eu lavo meus panos. E é isso. Bora lá lavar esses panos aqui. Jesus, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor da água, gente. Eu acabei de colocar os panos aqui. Será que tá soltando tinta? Ai, sei lá. Mas bora lavar. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E é sobre Gente, já tiramos nossos RGs Não deu pra mostrar nada pra vocês porque foi mó loucura Mas deu tudo certo E a gente tá esperando agora o Uber pra gente ir embora Pra casa, porque o tempo tá formando pra chuva Tá um tempo meio xoxo aqui Chegamos, o André fez uma pipoca pra gente Vamos assistir vídeos ou um filme Enquanto comemos pipoca, né, Mão? Uhum Isso aí Nossa, que chique Hum, hum Nossa, que lindo Acho que já esfriou Eita Acabando filmar em 3D Que lindo Que delícia Obrigado, que romântico Por nada Te amo Eu também te amo Te amo, Luiz também Gente, vocês viram como meu marido é romântico Vindo que eles jantaram Eu nem sabia Eu sabia que ele tava fazendo a janta Eu tava lá no escritório Tava Tava postando o vídeo Que eu postei hoje Da viagem ainda Mas enfim É E aí Ele fez esse jantar pra gente E eu demorei pra falar com vocês Depois que eu falei com vocês Da pipoca A gente veio aqui pro quarto Assistir uns filmes E aí A gente O André foi fazer janta E eu tirei um cochilo Aí Depois Eu fui Acordei E eu fui lá no quarto Pra postar o vídeo Que ele já tava exportado, né E aí O André fez essa surpresinha Pra mim Aí agora Tô descansando aqui Aí daqui a pouco Já tomou um banho E vamos deitar de novo Pra assistir E depois Dormir de verdade Que amanhã é sexta-feira E é isto